Olá pessoal, hoje vamos falar de mais um Blended Scott Whisky, vamos falar do William Lawson's 13 anos. Destilados Brasil, o canal das bebidas destiladas. Pois bem, aqui no canal Destilados Brasil, que tem o maior conteúdo em língua portuguesa sobre bebidas destiladas e compostas, temos mais de 400 vídeos publicados aqui, temos hoje o prazer de trazer mais um review para vocês. Hoje vamos falar de William Lawson's, não é aquele whisky que você acha nos supermercados aqui no Brasil facilmente, que também temos o review aqui no canal, vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo, o link para você ver o review aí que nós fizemos deste whisky, desse Blended Scott Whisky. Essa versão que nós temos aqui é uma versão de 13 anos, geralmente vem em uma garrafa de 700ml, com 40% de teor alcoólico. Tem uma amostra aqui, essa amostra nos foi dada pelo nosso amigo Tiago Passos, nós bebemos esse whisky aqui no encontro que teve lá na casa dele em Ribeirão Preto e ele deu essa amostra para a gente poder fazer as análises sensoriais aqui para vocês deste Blended Scott Whisky. Eu não vou aprofundar muito sobre barril, sobre esse whisky, porque eu acho que não é o que você, do outro lado, quer ouvir. Quer ouvir se esse whisky é bom ou não. Então, se por acaso eles caírem aqui na prateleira e começarem a ser vendidos nas prateleiras para mercados no Brasil, se compensa ou não você comprar esse whisky aqui. Ele não tem hoje, como eu disse, é um whisky que veio de Portugal. Uma pessoa de Portugal enviou para o Tiago Passos. Vamos colocar aqui um pouquinho desse whisky na nossa tacinha. Com certeza tem corante nesse whisky, tá? A densidade desse whisky aqui é uma densidade, é um whisky, não tem uma grande densidade não, esse whisky. No nariz, você tem que evidência de álcool de nota de 1 a 5, você tem nota 2 de evidência de álcool, então não é tão assim, você sente aqui o cheiro de whisky de grãos e também de cevada aqui nele, você sente baunilha trabalhando aqui e basicamente aqui um frutadozinho, um cítricozinho também aqui no nariz que você tem aqui, além de você sentir junto com essa baunilha também como se tivesse alguma castanhazinha aqui também na bebida. Nada muito complexo não. Então, é isso. Vamos lá agora aqui para o sabor da bebida. Saúde. Bom, aqui na boca aqui, esses 13 anos de maturação aqui não traz nada de diferente, nada assim. É um sabor, inclusive, que eu não gostei. Você sente o whisky, inclusive, no final, dando uma leve metalizada e também uma amargada no final. Apesar de você sentir um adocicado, um abaunilhado aqui dentro da bebida e um pouquinho de cevada que você sente aqui na bebida. Mas terminação rápida vai embora, o que fica no finish realmente é esse adocicado que vai para o amargo e ainda dá uma certa metalizada aqui na boca. É um produto, com certeza, que não é para beber assim como eu bebi. É um produto que é para você colocar gelo, colocar coca-cola, fazer drink com esse whisky. É para isso que ele serve e é para isso que ele é bom. E se ele vier aqui para as praterias do mercado nacional, garanto que vai ter muita gente que vai falar Ah, whisky de 13 anos, não pode, tem que beber puro. Não, esse é um blender whisky, whisky de misturas. Os whisky que estão aqui dentro aqui não dão a impressão de um whisky mais encorpado, não dá algo de diferenciado. Inclusive, no preço que talvez ele chegaria aqui no Brasil, seria interessante você comprar um Devers 12 anos, que teria muito mais a qualidade aí do que esse whisky que nós analisamos aqui no dia de hoje. Pois bem, pessoal, esse foi mais um review do nosso canal Destilados Brasil. Peço para que você, do outro lado, apoie o nosso canal curtindo, compartilhando e, é claro, se inscrevendo e apertando também o sininho de notificações para você ficar sabendo quando nós temos um novo conteúdo aqui para vocês. Até uma próxima oportunidade!